Que cruz é essa? É a menor faca do jogo Que vocês só verão como é que eu peguei ela Se assistir até o final do vídeo Não vai ser fácil não Estamos aqui no Bloxfreties Pra pegar Dark Danger Não sei se é assim que fala, gente Desculpa por isso Mas o Severo conseguiu já pegar um cálice Mas não vai ser fácil Tem que matar o Hippie Indra E tem chance de dropar apenas 2.5% Ah, por quê? Por que que eu tô nessa série de espadas? Gente, ajudem aí Deixa aquele likezão pra apoiar, beleza? E vamos que vamos, galera Porque eu quero ser o quê? Rainha dos piratas Tipo essa, gente Rainha dos piratas Pra montar aqui nesse trono Fica aqui a Hippie Indra Aqui nesse trono, mas não Vai ser o meu trono Apesar que é muito grande, né? Pro meu tamanho Mas beleza Chegou o momento de matá-lo Torcer pra que esse momento seja o nosso momento Senão A gente vai ter que ficar caçando cálices por aí E não é fácil Você sabe que o cálice só spawna de 4 em 4 horas em baús Elite Boss vocês podem ir tentando Que pode ser que dê certo Mas a chance é bem, bem, bem baixa Eu nunca consegui Já fiquei praticamente 4 horas tentando Elite Boss E não consegui Então é difícil Mas tem gente que consegue Beleza? Então bora matar ele Pra vocês conseguirem matar ele Precisa ter 3 haki lendários principais Vermelho Branco E o outro Eu esqueci Eu esqueci Já já eu falo pra vocês Beleza, galera? Então bora matar esse cara Esse cara aqui, galera É ele É aquele ali que vocês estão vendo Tá matando o Severo ali A gente tá deixando ele matar Eu já peguei o capacete dele Eu não preciso Vamos lá, vamos matá-lo Toma aí, ó Voou Ai, ele voou Ele voou porque eu deixei ele voar Vamos usar aqui os nossos poderes Opa Aê Voa, voa, voa Vou paralisar ele Que eu acho que vai ser melhor pro Severo Opa, eu acho que eu e o Severo não somos ali Ah, somos Beleza Então, cara Você vai morrer O legal é que o Hippie ainda tá batendo muito mais no Severo Do que em mim Que que é isso, hein? Ai Só porque eu falei Hippie Andra Bata nele Não em mim Toma Isso aí Agora Você Cadê ele? Ali Pega ele Lança pra cima Toma ali O V, galera Vamos lá Paralisei Aí o Severo aproveita Bate bastante nele E agora vamos bater com a nossa espadinha Toma Eu só Nossa, ele é forte, galera Que isso? Agora sim Ele ficou mais difícil ainda do que já era Ai Tô morrendo Tô morrendo Toma isso Bata do Severo Porque ele tá de shark Não Toma Nossa, o Severo nunca vai morrer Aí Ah Elmo Valkyria Gente Vai ser uma difícil Mas bora tentar Essa espada Ela é muito boa Vamos lá, hein Elmo Elmo Valkyria Ah Yes Ripindra Novamente Espero que dessa vez eu consiga, galera Que complicado, viu Esse cara é complicado Cinco Dois por cento, na verdade Dois por cento É muito pouco Ah, não Elmo Valkyria Gente Complicado Esse Ripindra Galera, vamos lá, hein Torça aí pra que eu consiga essa espada Difícil Uh, peguei cálice Severo Agora sim Bora Ripindra Meu primeiro baú Sério Duas voltas inteiras E eu peguei O meu primeiro baúzinho Veio o cálice Felicidade Ô mulher Para de me acertar Bora lá Vamos ver se essa sorte Vai vir também Ao pegar a espada Porque, pelo amor Já é o quê? Quinto Que eu tô tentando matar Por aí, hein, gente Galera O Severo colocou a última cor Né A cor Justamente a cor que eu falei pra vocês Ai, eu esqueci Rosa Tá bom É branca, vermelha e rosa Tá vendo Ó, o Severo tá todo rosinho E ele mudou Ô, Severo Quer um cara isso aí, ó Toma aí, ó Eu quero Hey, let it go Vamos que vamos Hippie Indra Você vai morrer Ó, galera Uma técnica bem legal Se tiver servidor Viu Deixa ele ali na paredinha Isso aí pra qualquer NPC É top, galera Vocês vão morrer? Pode morrer bastante Mas É menos Ah, não acredito A sorte não estava ao nosso favor Severo E ele ficou branquinho O que que é isso? Aí voltou a ser velho de novo, Severo Envelheci quando despertei Envelheceu de novo Mas ficou bonitão aí, ó Eita Todo colorido É, galera Infelizmente Gente, essa espada Vai ser difícil Que chato Nunca vem essa espada Ah De novo Não Morreu E não peguei de novo Ah, bicho chato Ah Que louvador Elmo Valkyria Galera Olha só O que que a gente tá fazendo aqui, gente Meu Que loucura Esse aqui é ele? É Galera Eu Pra conseguir o Hippie Indra Vou ter que morrer Pros caras Pra gente conseguir matar Olha a situação Que eu me meti Galera Só pra pegar o Cálice A galera Fala assim Olha, é o seguinte Eu quero o seu Balt Em troca O Cálice tá comigo E você vai ter o Hippie Indra Pra você Que loucura Que loucura Tem gente que faz isso, galera É verdade E tem que morrer Três vezes É a minha segunda vez Que eu tô morrendo, galera Olha lá Segunda vez pra ele Já já vai ser minha terceira Oh, não Um Angel Não Primeira vez que eu vou morrer Contra um Angel Oh, a gente é da mesma raça Morremos, galera É isso, gente Agora é matar Hippie Indra Ah, infelizmente É um Valkyria Meio voando Mais de um bilhão de pessoas Não tô conseguindo Ele tá voando, eu acho Nossa, é Deve tá voando Com muita gente batendo Mas eu tô vendo ele Pararam de bater Não ganhei nada Galera Eu não acredito Mesmo com um monte de gente Tipo um zilhão de gente Eu penso assim Não Eu não consegui Porque ter que ficar indo em vários servidores É complicado Dando balde pro povo Porque o povo é espertinho Safadinho Tinha umas 12 pessoas aqui no servidor E eu consegui Enfim A Daga Negra Gente, que difícil Eu acho que eu já matei Mais de 10 Hippie Indra É muito Muito difícil Mas agora Eu vou pra ela E vocês vão ver Se ela é boa ou ruim Galera Olha só que bonitinho Uma Angel Com uma cruz Olha, perfeito E aí ali, ó A lua bonita, galera Gente, depois de um século Enfim Consegui Essa espadinha, né É mais que uma faquinha Do Mihawk Né Pra quem assiste One Piece Sabe muito bem Que é só do melhor Espadachi do anime Galera Isso aqui é difícil pra caramba E a gente vai ver Se realmente Essa espada É boa mesmo Ou não é tão boa assim, né Pela dificuldade que é Pra pegar Eu demorei mais 3 dias Pra conseguir 3 dias da vida real Pra conseguir pegar Essa espada Sem brincadeira, galera Vocês devem estar me vendo Com outra roupa Pra vocês terem uma noção Da situação que é Então, galera Se você ainda não for inscrito No canal Aproveita, se inscreva E deixa aquele likezão Pra ajudar cada vez mais Trazer vídeos de Bloxfruits No canal, tá bom Então vamos primeiro ver Aqui o clique 1694 Lembrando a vocês Eu sou híbrida, tá bom Então pra uma pessoa Que não é híbrida Vai ter mais dano Tá bom 1694 Só de dano aqui De clique E agora eu vou usar o Z O Z tem uma vantagem Bem legal O Z Tira Haki De observação Tá Isso aí é uma vantagem Bem legal Então se você quiser utilizar Pra tirar o Haki A gente segura, né Ele dá um Trim E depois disso Ele avança até o inimigo Pá Dano 2937 De dano Eu quero testar aqui agora Vamos ver aqui Se ele dá Dano em área Como assim dano em área? Eu digo assim Se dá pra acertar Dois de uma vez Tá bom? Eu seguro aqui E Não Não dá Ele acertou Apenas um Tá? O corte vergonhoso Gente do céu Vamos ver aqui Vou acertar só nesse aqui E Não acertei Ele tava muito próximo E não deu pra acertar Ou seja Pode ter algumas complicações Caso aconteça isso Mas é muito difícil Você ficar tão perto Assim do inimigo Corte vergonhoso De novo E Teleportei no inimigo 3.275 Ele dá muito mais dano Do que esse primeiro aqui Que dá 2.937 Agora vamos ver Se dá pra gente Dar dano neles Os dois ao mesmo tempo Ah Não galera Então assim Essa espadinha Ela só dá Dano Em um apenas Se tiver lutando PVP com mais de um É bem complicado Tá bom Ao mesmo tempo Você tem que ter Uma boa mira Pra poder acertar Assim Opa Eu ia fazer um combo Né? Vamos fazer o combo Ao contrário Eu vou usar O corte vergonhoso Depois Empalar Proficiente Vou acertar O X Pra teleportar nele Vem pra cá E Acerta ali Deu 2.232 Acho que foi 12 Foi mais ou menos assim Eu vi ali rapidinho Mas E agora A minha espada Digamos assim Eu tenho aqui uma Katana Vamos pegar aqui A triple katana Porque a outra ali Tá upada E fica meio difícil De comparar Batendo aqui O clique dela Vocês viram que A espadinha Do Hippie Indra Dá muito mais Essa daqui Deu 3.103 E o do Tornado 3.114 Pegando Basis aí Nessa True triple katana Uau Então essa espadinha aqui Ela é Um pouquinho melhor Né? Ah não 1970 Não Não é um pouquinho melhor Não Essa daqui O clique dela É 1694 Ela é menor Viu? Tem menos clique ainda Esse primeiro golpe Ele tem menos E também esse segundo Dá mais ou menos Igual Os outros do True triple katana Um pouquinho mais A mais Que esse daqui E o furacão Dracônico Dá Nossa Foi nos dois Aí não deu A vantagem é essa True triple katana Você pode atingir Dois de uma vez Isso aí é muito Muito bom Diferente Do outro Pelo menos Esse furacão Dracônico Sim Funciona isso Mas quando acerta um só Ele dá menos dano Do que o melhorzinho Aqui da adaga negra Então A adaga negra Ganha em corte Vergonhoso Não nesse primeiro Nesse primeiro Não ganha de nenhum Mas corte vergonhoso Ele ganha Um pouquinho a mais Conclusão E aí? Qual que é melhor? True triple katana E com certeza Outras espadas Como a curse de dual katana Tem outras também melhores Do que a adaga A adaga só é difícil Pra caramba pegar isso aqui Pra quem é fã Do One Piece Pegar a espada Que é uma adaga Que o melhor espadachinho Usa Então pra quem é fã Vai gostar bastante De resto Galera Demora pra dar del né Que isso Eu tive que morrer Pra conseguir Fiz um esforço Louco Loucamente Tive que dar balte Eu me senti humilhada É estranho isso Eu tive que morrer Pra conseguir matar o Ripindra E enfim Pegar essa espadica Então E aí galera Coloca nos comentários Vocês iriam tentar pegar Ou não Ou só por esporte mesmo Pra mostrar pros seus amiguinhos Eu tenho todas as espadas Do Blox Reaches Igual eu estou tendo aqui agora Praticamente só falta uma galera Uma espada E eu espero Que vocês me acompanham Porque essa outra espada Também não vai ser tão simples não Que é do Katakuri E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau